O nome do Samba é Brasil Brasileiro, é onde eu falo a riqueza do nosso país, dessa diversidade e que nós não somos somente o pau-Brasil, nem éramos, nem somos e nunca seremos. Temos muita riqueza, não é verdade? Então espero que vocês gostem. Brasil Brasileiro. Brasil Brasileiro Brasil Brasileiro Brasil Brasileiro O grito pra quem tem sede de matar Ele abriu o amor de chava guerreiro Pé, copé e as vidas em terra e no ar O soro dessa nação Das águas da Luandã Batumes e afoxés Vem pelos seus brazões O semba e o samba E cultura popular Me chamam para o Brasil Mas minha história Eu sou o amor de chava guerra Eu sou o povo Marajó Eu sou o povo Marajó A fé do meu ancestral, a cacete de nós, a faraí do aranhão Sou doido, sou lato, o irmão, sou ato, o diabo, o corpo Na dor eu sou o outro sim, eu sou a paz, eu sou o amor Eu sou o sangue Esse é o meu prazer, o Brasil é o meu O brilho pra quem precisa lidar, é a viva, a bruxada, a brilho É qualquer as unidas em terra e no mar O sol dessa nação, das águas de Aluandã A púrguis e a poxés, temperos e seus brazões O samba, o samba, o futuro da popular Me chamou ao Brasil, mas minha história eu vou contar Eu sou o Tupi Guarani, das marcas do Pinambá Bandiga do meu axé, cortejo do Maracá Raígas e papajós, o vento de Anção, o banco de Oxabá Eu sou o povo para joar A fé do meu ancestral, barracas sem os filhos Pará e do Maranhão Sou flor, sou a flor e planta, sou a cru de agulô Da dor eu sou o outro sim, eu sou a paz, eu sou o amor Eu sou o sangue, Brasil Eu sou a paz, eu sou o amor Eu sou o sangue, Brasil Eu sou a fé, eu sou o amor Esse é o meu Brasil, Brasil Eu sou o meu 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 Brasil Obrigada.